Oi meus amores, boa tarde, como é que vocês estão num ambiente aqui diferente, inclusive na minha sala? Eu tô aqui descabelada que nem uma maluca porque eu acabei de chegar do centro e eu comprei umas coisinhas para o Natal, sim senhor, decoração natalinas que vocês sabem que eu adoro, todo ano eu venho aqui e mostro pra vocês a decoração, as coisinhas que eu comprei então esse ano não será diferente, né amiga? Estamos aí em novembro, faltando aí um pouquinho mais de um mês para o Natal e aí eu comprei umas coisinhas, umas coiseiras e queria mostrar pra senhora, tá? Deixe o like, inscreve no canal se você gosta desse tipo de vídeo, de comprinhas qualquer tipo de comprinhas, né, que tem bastante vídeo sobre isso se inscreve, minha amiga fica por aqui, tava no meu Instagram também porque lá eu posto o mês aposta com certeza eu vou postar o mês aposta do Natal esse ano então já segue lá no Instagram pra você ficar por dentro gente, eu tenho uma caixa de coisas de Natal, inclusive tá bem aqui do lado aqui, ó, a caixa mas são decorações que eu uso todo ano, né como esse ano, dia 25, eu vou passar aqui na minha casa aliás, 24 pra 25, eu vou passar aqui em casa com a minha família eu queria montar uma coisinha bonitinha, deixar aqui a sala arrumadinha pra gente tirar foto também fazer uma mesinha bonitinha, inclusive eu pedi pra uma amiga minha que faz crochê fazer um suplaz pra eu colocar aqui na mesa então vai ficar bem bonitinho, bem arrumadinho mas eu tava meio enjoada das coisas que eu tinha aqui na sala, confesso pra senhora que eu estava enjoada aí eu comprei algumas coisinhas assim, diferente, né, pra juntar com o que eu já tenho, né, pra mudar também um pouquinho aqui estão as minhas sacolas, olha, hoje não foram muitas coisas não mas eu vou comprar um devagarinho até o Natal, né não vai ser muita coisa, o que falta comprar aqui? seria uma árvore, eu quero uma árvore média pra colocar num cantinho aqui, bem pequenininho que eu tenho, gente, apartamento, né, minha apartamento não cabe errado vou comprar uma árvore média pra colocar aqui, ainda não sei a cor da árvore eu acho que eu tava querendo uma árvore branca mas a árvore branca fica amarela muito rápido, né, as minhas estavam falando ano passado não compra branca porque fica amarelo, não compra eu vi uma árvore rose gold, achei muito bonita também mas enfim, vou deixando sugestões aí pra mim de cores de árvore porque eu vou comprar uma árvore média esse ano eu comprei, gente, essas folhagens, aliás, essa folhagem aqui, apenas uma que eu vou tá colocando na mesa no dia da ceia, da nossa ceia 24-25 eu ainda não sei como que eu vou fazer se eu vou tirar galhos ou se eu vou colocar ele inteiro assim de cima da mesa, não sei ainda mas eu comprei pra decorar a minha mesa, ela é muito pequena, ela tem um metro e meio só é uma mesa com quatro cadeiras mas cabe seis cadeiras, né, se quiser colocar um banquinho ou mais uma cadeira cabe mais duas cadeiras ali mas ela é de quatro, então ela não é uma mesa grande então, assim, geralmente eu faço as comidas a gente se serve na cozinha, numa mesa que tem na cozinha e a gente almoça ou janta nessa mesa aqui na sala, entendeu? porque não cabe tudo aqui provavelmente no Natal também vai ser assim a gente vai se servir lá e comer aqui então dá pra colocar, né, dá pra arrumar a mesa bonitinha porque aqui só vai ficar os pratos e as taças e eu comprei isso aqui pra decorar a mesa eu achei muito fofo, ó pode ser que eu compre mais até lá, não sei vou buscar ideias você vê que eu preciso pelo menos de mais um, eu compro mas acho que esse daqui tô satisfeita só com ele porque a mesa ela é pequena ah, tá, e esse galho aqui eu paguei 15 reais, tá, nesse galho eu acho, gente, que são coisas que compensam porque você pode usar a vida inteira se você quiser eu tenho coisinhas de decoração de Natal que eu já uso há quase 10 anos, assim desde quando eu morava lá em Guarulhos eu tenho material dessa época então, assim, se você quiser dura a vida inteira, né só saber cuidar, acordar direitinho eu sempre guardo eles embrulhados num pano, num tecido e coloco ainda num saco de lixo, sabe porque se caso molhar, não molha eles então é questão de cuidado mesmo pra durar mais tempo aí, né aí, eu comprei isso aqui eu vou pôr na mesa também, ó comprei um joguinho de vela duas velas olha só, vem assim eu vou até abrir eu não sei como ela funciona não sei se é a pilha ó eu acho que ela é a pilha, sei lá ah não, ela é assim, ó deixa eu pegar a luz pra vocês poderem ver peraí ó tá vendo? vocês tão conseguindo ver que ela tá piscando aqui, tá claro aqui mas ela fica parecendo uma vela mesmo, sabe? deixa eu ver se a outra também tá funcionando achei muito bonitinha tá funcionando as duas ai, que ótimo, ó cadê a outra? parou de funcionar por causa de quê? isso, tá com mal contato, gente a Jonathan vai ter que mexer agora foi ó tá funcionando as duas velas agora mas aqui tá um pouquinho com mal contato mas ela vai em cima da mesa gente, vai ficar muito bonitinha aí nessa mesinha ó, já parou de novo eu nunca tenho sorte toda vez que eu compro essas coisas assim sempre vem um falhando sempre vem um com mal contato quebrado eu não tenho sorte não, gente eu sou azarada mesmo pra essas coisas, viu? mas a gente não tem que dar uma arrumadinha uma apertadinha assim ó, que dá certo então eu comprei essas duas velinhas ó vem duas vou colocar uma em cada canto da mesa achei fofo vou colocar aqui de volta porque pra não quebrar até lá, né? ai gente, tô animada tô animada tô animada embora eu vou estar muito cansada, né? porque dia 24 eu ainda trabalho normal até as 16 então eu vou estar muito cansada mas só de ver tudo arrumadinho eu fico feliz, entendeu? aí eu comprei essa bandejinha aqui ó pra colocar qualquer coisa acho que eu vou colocar frutas não sei, ó paguei 8 reais a vela eu paguei 12 reais nas duas tá? e essa bandejinha aqui achei bem legal a grande até, ó tá vendo? foi 8 reais essa bandeja eu achei ela muito barato tô quase voltando lá pra pegar mais um porque eu achei ela bem barato acho que ela tá barra aí, olha que coisa linda gente esse daqui eu comprei pra colocar aqui no sofá na verdade ele é um tapete pra colocar no chão mas ele é muito bonitinho pra ficar no chão, gente não vou deixar não acho que eu vou colocar ali como mantinha aqui sabe? no sofá não sei olha que lindo é uma passadeira é uma passadeira na verdade, ó tá vendo? ó uma passadeira muita muito linda, ó bem fofinha de ótima qualidade ele é de chão mesmo porque ele é antiderrapante aqui, ó tá vendo? tem umas bolinhas mas eu não vou colocar no chão não ah, é muito fofo pra colocar no chão, gente bom, não sei eu paguei 28 reais achei bem barato pela qualidade, né do produto achei ele muito barato é uma passadeira que vai durar muito tempo aí eu não sei tava pensando em colocar aqui no sofá de alguma forma não sei, gente não sei se eu vou colocar no chão não porque ele é muito bonitinho mas eu comprei achei fofo achei de muita boa qualidade também, ó com rena papai noel árvores de natal trenós aí quando eu arrumar tudo bonitinho eu mostro pra vocês como é que ficou tudo aqui esse daqui é de cor na mesa é uma passadeira pra mesa tá? também foi 28 reais esse daqui, ó esse aqui já é pra mesa tá vendo? eu comprei assim, verde tá escrito o que? boas festas boas festas? não desejo a você um feliz natal onde eu li boas festas aqui, gente? desejo a você um feliz natal eu comprei assim, verde por quê? com verde e com esses pontinhos brancos simulando neve aí a ponta tem os dizeres, né porque eu comprei verde porque ele vai no meio da mesa e vai o suplaz, né em volta então se eu comprar esse colorido vai ficar muito em formação porque o suplaz eu vou ver se eu acho o desenho que eu escolhi pra ela fazer ele já tem decoração, né e vai ficar muito decorado então eu preferi neutro assim, verde pra ficar no meio e aí em volta eu colocar os pratos ia ficar muito bonito eu achei lindo, gente olha esse tom de verde é lindo, né e também dá pra usar de outras formas, né dá pra colocar aqui em cima do rack tipo em outras ocasiões dá pra colocar no rack dá pra colocar no sofá né ele é de tecido só que ele é de mesa mesmo ó, tá vendo ele é um tecido mesmo tá vendo 28 reais também adorei esses preços achei muito bom porque são de ótima qualidade aí eu comprei esse daqui também gente, olha que lindo eu paguei 4,50 guardanapos de papel olha que gracinha, gente eu comprei no nude assim, ó porque pra ficar o mais neutro possível, né como eu disse pra vocês o suplaz já é todo informativo e eu quero comprar umas taças rose gold que eu vi lá na Preçolândia eu vi umas taças rose gold a coisa mais linda eu quero aquelas taças pelo menos 6 daquela eu quero e aí, gente pensa que coisa linda que vai ficar na mesa pensa na decoração fofa que vai ficar gente tô empolgadíssima aí eu comprei esses guardanapos porque 4,50 vem quantos guardanapos que vem aqui, gente nem sei 10 peças claro que eu não vou usar tudo porque elas são decorativas, né eu vou deixar ali na mesa bonitinho eu amei esses guardanapos e por último de decoração eu comprei esses ramos rose gold olha que coisa linda olha, gente ele é rose gold tá, pode não tá aparecendo pra vocês aí mas ele é rose gold vem sem parado ó, vem esse raminho ó eu vou colocar numas uns vasos assim bem bonitinho, sabe vem esse ramo cada ramo foi 8,50 esse ramo então são dois ramos assim, ó e comprei essa folhagem aqui separada tá vendo a folhagem foi 4,50 essa folhagem aqui é de muita boa qualidade também são produtos que vai durar a vida inteira aí, gente eu amei só que eu vou colocar eles todos juntos assim, ó num vasinho bem bonito pra colocar aqui na sala sabe, aqui no rack alguma coisa assim vai ficar bem bonitinho e eu adorei olha que lindos olha como brilha muito lindo gente, tô apaixonada nesses ramos só não vou comprar mais porque vai ficar muito chamativo, né porque eu já tenho produtos enfim mas eu achei lindo eu quero fazer um cantinho acho que eu vou colocar ele perto do meu presépio eu tenho um presépio então acho que eu vou colocar assim do lado sabe o presépio assim do lado fica lindo então foi isso que eu comprei foi isso que eu comprei de Natal tô muito animada mas eu vou estar muito cansada eu já sei, gente vou tentar fazer um vlog eu arrumando tudo aqui em casa mas já adianto vocês que eu vou estar bem, bem cansada vou deixar as coisas prontas tô pensando seriamente em comprar uma ceia já sabe comprar a ceia aquelas ceias prontas eu tô pensando em fazer isso porque vai ser muito cansativo vai ser muito puxado o ano novo a gente não vai passar aqui a gente vai viajar e vamos fazer nossa ceia lá também porque eu vou levar até algumas dessas coisinhas pra lá mas no Natal eu tô pensando em fazer isso, gente tô pensando sinceramente em comprar os alimentos o que vocês acham? porque eu não vou ter tempo aliás, eu posso fazer assim, né fazer um dia antes algumas coisas adiantar, né, a noite no dia 23 né adiantar algumas coisas aí eu compro porque não é muita coisa, né sou eu, minha família aqui mesmo e aí eu vou comprar chester alguma coisa assim eu não gosto muito de carne mas as crianças gostam não sei como é que vai ser, tá se inscreve no canal pode ser que eu faça um vlog fazendo tudo isso montando a mesa sempre pra comprar coisas então se inscreve fica por aqui, tá bom, minha amiga? eu amei esse ramo gente, olha que fofo aí fica lindo na mesa, não vai? na mesa assim junto com isso daqui, ó pensa esse negócio assim embaixo e esse aqui em cima assim, ó ah não, gente se inscreve aí pra vocês verem eu montando essa mesa linda gostou do vídeo? minha amiga desculpa essa carne de cansada acabei de chegar da escola já tô indo trabalhar aí eu vim só deixar essas coisas aqui em casa eu falei, quer saber eu vou gravar rapidinho vídeo pras meninas mostrando o que eu comprei de Natal já fica conteúdo pra vocês também eu sei que vocês gostam as meninas que gostam de decoração gostam desse tipo de vídeo deixa o like se você gostou, tá? se inscreve no canal como eu já disse e é isso, minha amiga vai contando aqui nos comentários o que vocês vão fazer? como é que será? quais são os planos para a sua véspera de Natal? vamos por calma vamos começar pela véspera de Natal o que vocês vão fazer? vai viajar vai reunir a família toda comenta aqui embaixo, tá bom? que eu gosto de ler também as coisinhas de vocês vai no meu Instagram lá também tem bastante coisinhas legais vou postar alguns reels de coisinhas de Natal então vai lá dá de coraçãozinho na última foto e é isso, meu bem um beijo nesse coração lindo cheiroso da minha vida inteira coisa rica a gente se encontra no próximo vídeo te espero muito aqui beijão, até lá